Atualidades Pampa. Oferecimento Cicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Está terminando o mês de janeiro, já é dia 30 de janeiro de 2018. Atualidades Pampa, seu programa preferido, seu xodó de todos os dias, todos os inícios de noite, está entrando no ar a partir de agora. Neste dia em que a defesa do ex-presidente Lula pediu um habeas corpus no STJ na tentativa de evitar a prisão do próprio. Aqui para Porto Alegre, uma boa notícia. Está se falando, se falou o dia inteiro praticamente sobre isso. A prefeitura de Porto Alegre conseguiu, depois de uma reunião com a União, conseguiu a autorização para usar os recursos que eram para as BRTs. As BRTs eram as... tem uma sigla, assim, dos corredores de ônibus, mas é que chama Bus Personal Transport, tá? É mais uma coisa assim em inglês. E parou tudo, né? Parou, não vai ter BRTs, não vai ter por quê. E as obras da Copa e tantas outras estão paradas. E agora vai poder-se usar uma boa grana para concluir estas obras. E o prédio histórico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois de muitos anos, agora efetivamente vai abrigar um centro cultural a partir deste ano de 2018. E a verdade, está aqui, ó, Bus Rapid Transit. É um tipo de sistema de transporte público baseado no uso do ônibus, ou seja, aquelas vias expressas, né? Conseguia me lembrar? É Bus Rapid Transport, BRT. Agora, vocês falaram ontem aqui sobre a mensagem da ex-futura ministra do trabalho. Posso titulá-la assim? Ninguém sabe, né? Ex-futura, ex-futura ministra do trabalho. Pois o que deu de bafão pela... O pai dela entrou na conversa. Não, eu assisti hoje o que foi aquele vídeo. É uma obra terrível aquilo. Ela não podia estar de bem com a vida, ela não estava com sanidade mental. O partido está apavorado e agora o partido não quer, o partido não quer mais que ela assiste. É, eu... Há muito tempo que a gente está vendo que aquilo ali não podia dar certo. Essa moça já não tinha um... Deputada Cristiane Brasil. É, já não tinha um estofo para ser ministra do trabalho. Aí foi descobrir que ela tinha problemas com a justiça do trabalho. Aí agora a moça grava esse vídeo. Pô, sabe? Não dá. Quem está comemorando é o Michel Temer, porque agora o PTB vai dizer, olha, não dá, viu? Tem mais gente. Já disse. Tem que dar uma enquadrada nesse seu Roberto Jefferson, dizer para ele aqui, olha, para de arrumar empreguinho para a filha. Não, eles ficaram com vergonha. Eles ficaram com vergonha. O Roberto Jefferson com vergonha? Não, as pessoas do partido... O PTB está constrangido. Exatamente, está constrangido. Se nós ficamos com vergonha alheia por ela, imagina o pessoal do partido. O PTB está constrangido. E o Roberto Jefferson veio ao público hoje para tentar consertar a coisa, mas funcionou muito mais como um meia-culpa, porque isso aí teve origem. Agora, aí ele veio dizer, não, tinham crianças correndo atrás e tinha não sei o quê. Crianças correndo atrás e ela estava na rua. Não, não, passou uma criança ali, sei lá. Mas, Gustavo, o simples fato de ela estar ladeada de quatro e um ainda dá uma opinião, para que isso? Não é a função daqueles capazes? Eu acho que como ministra... Eu espero que sim. Aliás, acho que até como deputada, hein, Marley? O que tu acha? Tu acha que é preconceito nosso isso? Meu, por exemplo? Ela pegou aqueles quatro marombados. Marombados. Obrigada que tu me emprestou as palavras. E nem eram, né? Não, é porque o que é marombado? Eles eram gorduchos e grandes, não eram marombados. Não, então, marombado é musculoso. Assim, meio gorducho. Não, não, eu sou musculoso, atlético. Eu se nota. Excesso de gostosura. Excesso de gostosura. É isso aí. Gordinha de catupiry, é sempre a pizza mais cara. Mas essa moça, essa moça, que aliás, foi o senhor que me apresentou ela na Rádio Pampo, o senhor me trouxe. Sim, sim, sim. Eu conheço a som da amizade que eu tive em uma determinada época com o pai dela, o Roberto Jefferson, lá no Rio de Janeiro. Nós almoçamos, jantamos diversas vezes. Até tenho duas ou três cartas. Ele adora escrever, que ele me escreveu comentando assuntos políticos daquela época. Agora, essa insistência do governo para agradar o Roberto Jefferson, para agradar o PTB, essa reforma da Previdência que não vai sair, não tem voto para sair essa reforma da Previdência. Quem é que não sabe disso? Qualquer pessoa, a minha neta de cinco anos de idade sabe disso. Então, não tem como modificar essa situação. Ela disse, olha, qualquer um está sujeito, eu ouvi as palavras, qualquer um está sujeito a ter um ajuizamento de uma ação na Justiça do Trabalho. Todo mundo sabe disso. Qualquer pessoa que tem, mas tem que se prevenir, você tem que recolher os impostos, você tem que assinar a carteira, tem que ter horário de trabalho, tem que ter férias, remunerar, todos aqueles trâmites normais de uma pessoa que dá emprego para outra pessoa e a pessoa perante, mediante o pagamento, vai trabalhar para essa pessoa. Então, essa senhora não tem a mínima condição, sequer emocional, comprovou agora, sequer profissional para ocupar um cargo tão importante como ministro do trabalho. Nós tivemos grandes personalidades nesse país, o senhor Lindolfo Collor, avô do Fernando Collor, não tem nada a ver uma personalidade com a outra, era um homem muito firme. O Jungo lá foi ministro do trabalho, duas vezes ministro do trabalho, inclusive no governo Getúlio Vargas e assim, uma série de personalidades ocuparam esse Ministério do Trabalho. Ministério, de suma importância, porque ele rege esse momento crítico da história brasileira, que é esse desemprego total. Apesar que o ministro do trabalho, o Vitorino, também não vai resolver lhufas de, como é, de pitibiriba, de pitibiriba, de pitibiriba. É, sei lá. Nossa, e eu que sou antiga, hein? Mas eu sou muito antiga. O Marne, só que tem uma coisa, o interesse deles não é resolver coisa nenhuma, é o tamanho do orçamento, e o Ministério do Trabalho tem um orçamento para ser, olha, libera cartas sindicais. Tem um orçamento de programas do governo ligado à atividade laboral, tem, olha, nomeação de cargos nas delegacias regionais do trabalho, é resolver, eles não resolvem nada, mas tem um orçamento e um poder de nomeação devastador. Daí o porquê se desespera dessa moça em ser ministra. Mas, poxa, o PTB tem quadros, até aqui no Rio Grande do Sul, o PTB tem quadros interessantes aqui que podem... O Lara não é do PTB? É, o Lara foi o presidente do PTB. É, foi o PTB dos antigos, hein? O Lara foi secretário... O Lara é um excelente, foi secretário de turismo aqui. Foi secretário de Estado, foi secretário de turismo, foi secretário... Fez um belo trabalho. Foi, acho que ele foi educação, não, ele foi turismo, ele teve um outro. Ele já ocupou várias secretarias, olha, o nome pronto, com experiência, tudo. Não tem nenhuma mácula. Não tem mácula. Não tem rabo. Secretário de trabalho. Olha aí, secretário de trabalho. É. Já com experiência em gestão de programas ligados à atividade laboral. Pô, e o rapaz vai indicar... Pô, o Lara tá aí, é um bom nome. Experiência na área. Mas o Lara não é filho do Roberto Jefferson? Ah, pois é. Nem Genco? Ah, pois é. Ah, tem tudo isso. Seu Chicão, o senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu queria... Não, eu queria só... Hoje à noite a FIEGS vai fazer uma homenagem muito justa a um amigo meu, empresário Jaime Peterson e a sua empresa que comemora 90 anos. E queria dar um drop... Qual é a empresa dele? É uma empresa de importação de papel, o Caio trabalha muito na área papelera do Brasil aqui. Se for higiênico... Cumprimentá-lo para... Inclusive. Mas aqui eu queria fazer um drop de futebol muito legal que tá rolando, que diz respeito a nós aqui no Rio Grande do Sul. Arthur, vale 40 milhões de euros ou não? O Barcelona quer ver o jogador, que vem de uma lesão. E se o Barcelona aportar 40 milhões de euros, o Grêmio tem que vender. Tem que vender por quê? Porque se o Arthur não for convocado para a seleção brasileira, ele já não vale os 40 milhões de euros. E se o Arthur não for aquilo que ele é... Porque o Arthur, na realidade, é uma promessa de um grande jogador, ainda não é um jogador consolidado. E o Grêmio, com esse dinheiro, ganhou o ano. E um outro, um amigo meu, amigo aqui da Rede Pampa, desculpe, que é o Paulo Pelaipe. Que assumiu a direção de esporte do Vasco da Gama. É um grande desafio o Paulo Pelaipe. Quando ele recebeu esse convite, ele me ligou, até noticiei em primeira mão aqui na Rádio Granal. O problema é que o Vasco da Gama vai passar por dois qualifying na Libertadores para tentar a fase de grupo e, quiçá, chegar nas oitavas de finais. E o Vasco da Gama é um time que não tem jogadores de primeiro nível. Vai ser um grande desafio para o Pelaipe. Ele e o Chumbinho, o Drummond, que era do Internacional, que assumiu junto com ele. Eu espero que tenha sucesso. Meu time no Rio agora é Vasco. Muito bem. Uma das coisas, mais um dia, mais uma reunião do plenário da Assembleia Legislativa e nada ficou resolvido. Levaram até o final da tarde, mas, pelo menos, aprovaram só uma coisa. O pedido do governador para que fosse feita uma sessão extraordinária. Eles fizeram uma sessão para aprovar mais uma sessão. Mais uma sessão. Exatamente. Para aprovar mais uma sessão. Eu assistia. Mas, assim, diz que tanto os da base quanto os opositores, diz que foi uma festa porque eles começaram a discutir e a se xingar um dos outros motivos. É, não. E foi... Olha aqui, ó... Nenhum projeto foi discutido. Lembra aquelas feiras que tinha lá no Rio de Janeiro, feira de bairro? Eles... Era uma feira de uma quitanda, a Assembleia Legislativa. É, peixe vendiu tudo. Peixe vendiu tudo. Peixe vendiu tudo. Brigaram. Tinha uma ala lá que apoiava o governo, que, visivelmente, era uma ala produzida pelos deputados da base aliada. E tinha outra ala, composta essencialmente pelos funcionários das estatais, que serão privatizados, e os sindicatos. Os sindicatos estão atrás do produto deles, né? E os funcionários não querem que a empresa seja privatizada. Por quê? Amigo, uma empresa privatizada, você tem que trabalhar aí muito, né? É. E pode ser demitido, enfim. Enquanto que, na mamata pública, é aquela coisinha que vai se levando, enfim. Bom, eles acham que tem gente que ficar brava, mandar mensagem pra Magda, me xingando, porque não sei a vontade. E eu leio. Eu não perdoo ninguém. Ele perde pra se xingar. Mas eu tô falando a verdade. Ele se louco pleta com isso. É verdade. Eu tô falando a verdade. E digo mais. Eu falei ontem aqui, que tava em cima do muro, que eu queria ler os projetos na íntegra. Hoje eu perdi o meu tempo, quer dizer, perdi o meu tempo. Até porque é o meu trabalho. Eu tenho trabalho. Perdi os projetos na íntegra pra fazer um juízo de valor. E vou prolatar o meu juízo de valor, se a senhora assim me permite. Sim, logo em seguida. Logo em seguida. Ou tu quer entrar no... Entra, entra, entra. Não, porque eu queria que o Mário também falasse sobre o assunto, a Jéssica, o Chicão, coisa e tal. Porque é essencialmente... Mas tu fez uma análise que nós não fizemos, né? Dos projetos. Ele é essencialmente o seguinte. O projeto propõe a adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao programa de reestruturação da dívida dos Estados. Então, assim, esse projeto sendo aprovado na Assembleia, o Estado do Rio Grande do Sul adere. E, a partir daí, vai ter que vender algumas estatais pra que, digamos assim, tenha recursos, unidades estatais em garantia dos recursos que serão... O Banro do Sul, inclusive. Não, não. O Banro do Sul tá fora, não. O Banro do Sul depois do... As três é a Companhia Rio Grande do Sul de Mineração, a Sul Gás e a CE. E a CE. São as três. São as três. Bom, vamos lá. Tá tudo vinculado uma coisa à outra. E eu disse ontem que não sabia de que lado eu tava. Então, eu vou dizer qual é o lado que eu tô agora. Nenhum dos dois e dos dois. Primeiro, vou me chamar de louco pelo que eu vou dizer, mas eu sou contra a adesão... Mas tu é louco, né? Sim, eu sou... Tu é louco. Não vamos te chamar de louco. Tu é louco. Eu sou assumido. De louco todo mundo tem um pouco. É. Eu sou um maluco assumido. Olha aqui. Sou louco, mas quem não é? Sou contra a adesão. Primeiro, porque as condições que estão sendo impostas ao Rio Grande do Sul são muito piores da negociação que foi feita com o Estado do Rio de Janeiro, na qual a dívida era muito maior e, inclusive, houve repasse de recursos. Então, vou deixar bem claro. Já começa por aí a minha negativa em aceitar a participação nesse programa, nessa estruturação, reestruturação que querem fazer da dívida. Segundo, eu acho que discurso da oposição que eu apoio é essa dívida ainda tá sendo discutida, inclusive judicialmente. Portanto, acho que não podemos fazer um acordo que amarra o Rio Grande do Sul por 20 anos enquanto não se tiver a termo o valor dessa dívida. Ou seja, eu tô pegando discurso da oposição. É, tu tá sendo oposição. É, tu tá sendo oposição. Ou seja, daqui a pouco vão dizer que eu sou petista, esquerdista. Não, eu não sou lado nenhum. Eu sou o lado que a minha opinião me conduz. Eu não sei se eu posso te fazer uma pergunta. Agora, vamos ao outro lado, que é... No entanto, se eu sou contra o projeto de adesão, eu sou contra o estado máximo. E aí? Acho que uma companhia de mineração não tem o mínimo interesse pro estado do Rio Grande do Sul. Ah, ela é ótima, tá dando lucro, é maravilhosa. Ótimo, vão vender bem caro. Claro, é o caso da Sulgas. Muito bem. A Sulgas é altamente lucrativa, é uma companhia maravilhosa. Mas por que elas são lucrativas e maravilhosas? Porque elas têm concorrência. Sim, e outra coisa. Então, a Sulgas tem que investir. Se tornaram grandes empresas... Não, a CE. A CE. A Sulgas também, aquele dia que eles se reuniram com você, explicaram. Sim, explicaram que eles vão investir, mas a Sulgas tem recursos, né? A Sulgas tem liquidez, é uma empresa que pode ser vendida e vendida bem caro. Ah, sim, eu estou dizendo que tem que ser vendida. É, bem caro. E a CE? O problema da CE é o seguinte. Nós não temos alternativa, diferentemente da Companhia Rio Grande do Sul de Mineração e da Sulgas, que tem concorrência. Por isso se tornaram empresas produtivas, se tornaram empresas valorizadíssimas. A CE não tem concorrência. No entanto, o processo judicial do passado arrebentou com a CE. Todo mundo sabe que processo era aquele. Um processo trabalhista nebuloso, com uma decisão nebulosa, com patrocínio nebuloso de todas as partes. Uma coisa que até hoje não cicatrizou. A CE nunca mais se levantou depois daquilo. Nunca mais se levantou. E o curioso, Chicão, viu, é que eu vi hoje o deputado Pedro Ruas, meu amigo pessoal, mas eu não me eximo do direito de criticar, que foi um dos advogados na época dos funcionários da CE contra a CE. Hoje estava se posicionando contra a privatização da CE. O ex-governador Tarso Gerro também. Era o outro. Eram os dois advogados que lideravam os movimentos, as ações contra a CE. E, no entanto, hoje se colocou contra a privatização da CE. Quer dizer, um trabalho jurídico, né? Eles ajudaram a quebrar a CE, agora não querem que... Bom, então, sou favorável à privatização da CE, sou favorável à privatização da Sulgás, sou favorável à privatização da Companhia Ribeirante de Mineração. Mas sou contra a adesão ao regime federal de rescalonamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, porque eu acho que o Rio Grande do Sul vai ficar amarrado por 20 anos. Santa Catarina e Paraná vão passar por cima da gente nos próximos 20 anos. Já estão quase. A minha opinião é o seguinte, que isso é um embrólio. Um embrólio. Isso aí vai ser empurrar com a barriga. Aquele velho termo que a gente usava muito os anos atrás. Vai empurrar com a barriga para o próximo governador ou os próximos governadores resolverem um problema que não vai ser resolvido. Porque não adianta empurrar a dívida. A dívida tem que ser assumida e tem que ser paga. Tem que pagar, né? Sim, como é que se faz isso? Reduzindo custos. Mas só aumentam os custos, os gastos aumentam. Aí vende isso, vende aquilo. É a mesma coisa. O cidadão começa a vender o refrigerador em casa, vende o sofá, vende a mulher, vende o cachorro, vende o gato, vende todo mundo para tentar pagar as dívidas. Daqui a pouco ele não tem mais nada para vender. E aí faz o quê? Não tem como escapar disso aí. Tem que haver uma outra solução. E a solução, o Vitorino já apontou, que é a solução jurídica. Quer dizer, tem que fazer um acordo que dá para pagar. Não dá para pagar, não tem como pagar. É uma união. É uma união. Nós vivemos numa federação, uma união de estados. Outra coisa, sustentar estado nordestino, que não fatura absolutamente nada, cada um tem que ser responsável. Tem que imitar, nós já falamos aqui diversas vezes, os Estados Unidos. Cada estado tem a sua própria legislação, tem o seu próprio faturamento e cada um repassa X para a União, para o Governo Federal, para que ele possa se manter e ter os seus organismos funcionando plenamente. Isso é empurrar com a barriga, não vai adiantar nada. Isso vai ser um sofrimento para o povo do Rio Grande do Sul. Mas o que mais me abespinha é justamente saber que um estado rico, como o Rio Grande do que já foi o celeiro do Brasil, embora a única coisa que esteja salvando o Rio Grande do Sul, seja o agronegócio, esteja falido. Através das más administrações, uma, segunda, terceira e quarta, um monte de administrações que não souberam governar esse estado. Esse estado está, o Deus dará, o estado falido, de pires na mão. Essa é a verdade. Nós que somos tão orgulhosos da nossa origem, da Revolução Farroupilha, de tantas coisas, do gaúcho, da imponência, dos pampas, aquela coisa. Hoje, nós somos, como disse a dona Magda, aquele cachorro que cai do caminhão de mudança e fica com aquela cara, me dá um pouquinho ainda. É ridícula a situação do nosso estado. E eu pergunto, o túnel, aonde está? Não tem túnel, porque nem luz, não existe absolutamente nada. Não existe como sair desta situação. Não vejo nenhuma condição. Pois é, Magda Barcelos, mas tem que resolver. Tem que resolver. O Rio Grande do Sul não vai fechar. Mas é que as pessoas estão apregoando isso, que deu, que tem que enterrar, que fechou. Mas, Magda, assim, a apregação que se faz, e eu concordo com o Marne, a situação é muito grave, já vem de algum tempo, mas ela se agravou muito no governo Tarso Genro. Isso é verdade. E o Sartori, está se vendo, não está conseguindo tirar do buraco. Não foi ele que nos levou a essa situação, mas ele não está conseguindo fazer a gente se mexer. Essa é uma realidade que nós sempre quer assumir. Eu sempre defendi o governador Sartori aqui, coisa e tal, mas a gestão dele é uma gestão absolutamente tímida. Nós precisamos de um governador, eu vou usar a expressão grosseira, posso? Pode, claro. Nós precisamos de um governador porra louca, que vá a Brasília, senta na frente do ministro e fala, aqui ó, não vou pagar. Lembra quando o Itamar Franco foi governador de Minas Gerais? Itamar Franco foi a Brasília e disse, não vou pagar. Se o senhor bloquear minhas contas, o senhor vai arrumar uma encrenca. Não pagou. Não pagou. Não pagou três, quatro, aí ajeitaram, fizeram uma negociação. E não aconteceu nada com ele. Nós precisamos de um governador assim. O Sartori é do mesmo partido do Michel Temer. Pô, nós temos gaúchos do Ministério, Padilha, com poder, não se resolve nada. Aí o Rio de Janeiro faz uma gritaria e fecha um pacote muito melhor do que está sendo proposto para a gente. E o Rio de Janeiro não tem royalties do petróleo. 10 bilhões esse ano para o Rio de Janeiro. Eu não sei porque que assim ó, quanto a presidência da República ou o governo do Estado é de um determinado partido, a gente vê sempre e se queixa dos benefícios que aquele Estado tem. Conosco é diferente. Você sabe que eu vou falar com você que você vai se assustar, mas o Sartori conversava melhor com a Dilma do que com o Temer. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Surpreendentemente, ele conversava melhor com a Dilma do que com o Temer. Com a Dilma do que com o Temer. Com o Temer, com o Padilha. E se prepara, vem aí, petistas, não sei o quê. É bom, mas não, é legal. A propósito... Tem que falar o quê? É, a propósito, uma notícia que você falou ontem no programa, e eu tinha lido em algum lugar e como eu não sabia se eu tinha lido num Face, numa coisa assim, eu não concordei, não te disse nada. Mas o nosso telespectador, o odontólogo Hélio Melec e a nossa procuradora do Estado, Maria Parecida Dias de Moraes, minha amiga Cida, copiaram para nós aqui, aliás, ela mandou para mim ontem e a gente acabou falando. Atos do Poder Executivo. Fica a União autorizada a doar recursos ao Estado da Palestina para a restauração da Basílica da Natividade na cidade, tal valor de 792 mil reais. Eu dei essa notícia ontem. Foi falar assim, ontem a gente ficou na dúvida, pois está aqui... Se era spam ou não. Não, está aqui... Não é fake news, é verdade. Não está aqui, a doutora Maria Parecida mandou e ainda diz assim, a mesma coisa que se disse, será que não tem hospitais, escolas, creches e etc., precisando de recursos no Brasil? Mais 800 mil salvava a Beneficência Portuguesa. Pois é. Dá 250 mil dólares, mais ou menos. Salvava a Beneficência Portuguesa que está respirando... Muito mal, muito mal. Eu também. Está sendo a Beneficência Portuguesa. Quer dizer, você vê, olha que situação, né? Brasília para fazer um proselitismo boboca. Vai fazer gracinha. Pô, a gente entende o problema da Palestina. A gente sabe, aquela é uma região de... Como fala, é uma região de pobre. Mas, poxa, gente pobre? O que mais tem no Brasil é gente pobre. Não temos, né? Pô, não precisa ir para o Nordeste, não precisa ir para o interior. Aqui em Porto Alegre, nas vilas aqui, está cheio de gente precisando ajuda. A cidade do Brasil é pobre. Pô, está cheio de gente precisando ajuda, precisando pôr um posto de saúde, pôr uma escola, escola fechando, hospitais fechando. Eles vão doar 800 mil para a Palestina. Pô, o que mais me deixa triste é quando eu saio pela manhã, ver as pessoas mexendo no lixo para pegar a resta de comida. Sabe que eu tenho visto praticamente todos os dias. Olha, é lamentável, é de chorar, você vê, eu saio levanto muito cedo, então eu vejo o caminho, eu vejo as pessoas me catando assim. Esses dias eu passei para o cidadão, ele estava mexendo no lixo e eu disse assim, bom dia. Aí ele deu um grunhido, né? Foi um grunhido, aquilo não foi. Coitado dele. Ele escondeu o rosto, talvez com vergonha, sei lá, de passar por esse momento tão triste, tão trágico. Ah, ele não se preparou. Tem 500, né? 500 defeitos as pessoas arrumam na mesma hora. Mas ele é um ser humano igual a mim, igual a você que está nos vendo agora. Então, eu não sei quando vai mudar essa situação no nosso país. E eu só vejo determinadas pessoas ficando cada vez mais ricas, comprando iates, comprando apartamentos em Nova York, na Trump Tower e assim por diante. Dona Magda é lamentável. E você no centro de Porto Alegre, vocês não vão ao centro, eu vou praticamente todos os dias ao centro e eu vejo a angústia das pessoas. A rua da praia acabou, cara. É só camelô, camelô, aquelas ruas e tal. As pessoas tentando vender alguma coisa. E eu não vejo ninguém comprando alguma coisa dos camelôs. Não vejo ninguém, sinceramente. Eu também passo pelo centro e eu fico me perguntando, será que alguém compra alguma coisa dessas pessoas que vendem ali na rua? Eu também não vejo ninguém. É, inclusive tem uma campanha do Sim de Ótica aí muito séria, que é a... Para não comprar os óculos de plástico. Os óculos de plástico. Será que alguém consegue imaginar que um óculos que custa 20, 30 reais o camelo no meio da rua vai filtrar radiação ultravioleta? É, mas as pessoas não se preocupam com isso. É, e você sabe que não usar esse óculos é menos danoso do que usar? Porque ele engana, ele engana a pupila. A pupila entende como escuro e abre mais. E a radiação ultravioleta entra. O dano é muito maior. E quem tem olhos claros, eu tenho um alerta para você e para o Mário Barcelos, quem tem olhos claros está mais sujeito ainda a esses danos. Os oftalmologistas não cansam de dizer, e os danos são irreversíveis. Lá no Rio de Janeiro, os danos são irreversíveis. É terrível. Você usar esse óculos de plástico, que custa 20, 30 reais, é devastador. Isso é uma campanha do vice-presidente do Sema Fé Comércio, o André Roncato, presidente do Sim de Ótica, que todo ano, chega o verão e diz, ó gente, cuidado, cuidado, compra, entra numa ótica, compra em duas, três vezes. É, não só o verão, qualquer lugar. Agora também tem uma outra moda das crianças, estão usando óculos escuros. É, imagina. Mas isso até é legal, porque protege as crianças do sol também. Sim, mais óculos, mais óculos. Mais óculos. Principalmente para criança, você não pode comprar um óculos desse. Você tem que entrar numa ótica e ver ali, ó. Ali vem na caixinha, certificado. Pô, de óculos o Chicão entende melhor que ninguém. É o V, uma coisa mais importante. É a proteção de raio, o V. Ali você vê, vem especificado, vem o número de jeitinho. Até para andar de noite, o óculos tem que ter raio, velho. Porque a própria luz, ela é agressiva nos olhos. Eu tenho problema, eu tenho fotofobia. Eu também tenho, apesar de ser morena e ter olho escuro. Eu toco de óculos escuro, as pessoas sacaneiam dizendo que é tipo, mas não é. É o canhão de luz na minha cara, eu fico taraca. Bom, vamos adiante no nosso programa. Hoje estive na Assembleia Gaúcha e vi, Magda, um deputado ofender a memória do governador Leonel de Moura Brizola. Esse deputado deveria ler quem foi Brizola. Quem foi e o que fez, talvez ele não saiba o que está fazendo ali. Esse é o marinheiro de primeira viagem. Viagem deputado Marcelo, disse o nosso telespectador Armando Machado. E também sobre estes problemas, o nosso telespectador Luiz Olavo diz o seguinte. Não, não é o Luiz Olavo, é o Paulo Leitão, diz assim. Afinal, estamos ou não com o nosso estado quebrados? Fraterno abraço. Tecnicamente sim. Tecnicamente sim, né? Estamos insolventes, não temos dinheiro para investimento. Não pagamos o salário das pessoas. Não pagamos o salário das pessoas. Aliás, o governo anunciou agora, no final da tarde, que vai ser o mesmo esquema, fracionado, que é até o dia 16. O governo quer pagar todos os salários. Mesmo esquema de todo mês. O que é isso? Isso é insolvência. Mas tem solução, tirando dali para colocar aqui. Não, não tem uma, Jéssica. Não tem solução. Se tivesse, ele faria isso e não pagaria atrasado. O Tarso Genro estufou o Diário Oficial, concedeu aumentos impagáveis. A despesa do estado do Rio Grande do Sul, no último ano de governo do Tarso Genro, teve um crescimento assustador. E o Tarso Genro não pode nem dizer que recebeu o estado quebrado. Isso é uma coisa que eu questiono muito, porque a IEDA conseguiu déficit zero. Aos trancos e barrancos, gente fazendo propósito, gente acontecendo na frente da casa dela. Querendo bater nela e nos netos. A tirar pedra na casa dela. Tu incitas falando da governadora. Eu sei, porque o pessoal odeia ela. O ódio, algumas coisas de muitos telespectadores. Sim, eu odeio. Vamos explicar. Principalmente funcionário público, o pessoal da máquina pública. Não, 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 não. Eu digo porque ela segurou aumentos, ela segurou reajustes, ela segurou despesas, ela cortou CCs. Aí, o Tarso chegou no primeiro mês. O Tarso deu aumento de CCs, de 2.800 para 4.000 e pouco. Criou mais cento e tantos cargos, criou mais não sei o quê, criou a EGR, criou isso, criou aquilo, criou para entregar a turma toda. Só para entregar. Desculpa-se, não sei se é a pronúncia do seu nome. O vídeo da ex-ministra é uma paródia do cenário político atual. Mas parecia um vídeo de uma quadrilha. Um abraço a todos. Tem também... Tá, mas quem mandou? A Márcia. A Márcia, perdão. Falei o nome. Marcela. Marcela Guelho. Lá de Caxias do Sul. Também tem aqui o engenheiro César Oliveira. O Ministério do Trabalho é um excelente negócio. Só o programa do FAT, Fundo do Amparo ao Trabalhador, teve um orçamento em 2017 de 75,4 bilhões de reais. Imaginem o quanto se pode desviar disso. Hum, complicado. César, lá de São Leopoldo. O Beto Conte está dizendo aqui... Ah, o Beto Conte é um telespectador assíduo. Ele disse que esse dinheiro da Câmara, tem que dar uma olhada, porque foi entrevistado o padre lá, foi entrevistado e disse que não era mais necessário porque já estava restaurada. Opa, piorou então. E o débito já tinha sido negociado. Pra quem vai ter esse dinheiro? O Beto Conte informou aqui, disse que a matéria saiu na Rede Bandeirantes de São Paulo, uma entrevista com o próprio padre lá na Palestina da Palestina. Mas continuam, eles continuam falando e moraram. Tem gato morto nessa história. Tem gato vivo. Tem gato. Morto, não adianta. Tem gato muito vivo. Olha aqui, o Luiz Carlos Fraga diz o seguinte, que ele não se deu conta ainda, né? Falando em CE, como ficou o aumento de 30% que tinha sido suspenso? Continua suspenso ou já estamos pagando? Já estamos pagando. Nós já estamos pagando a nossa luz com mais de 30% de aumento. Sim, sim. Não tem essa de tá suspenso. Tu já viu o suspenso? O aumento é o seguinte, ó. Vai ter, teve. É, vai ter, teve. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Tem alguns... Tá, se quer falar sobre isso, ainda fala. Não, é só dizer que esses aumentos, eles aplicam o aumento e quando você pensa em reagir, é tarde. O aumento já veio na conta. E aí, meu amigo, pra virar, pra dar pra trás... Magna, só uma informação importante, eu acho que o Márcio vai me ajudar nisso, até porque ele conhece esses sistemas de transmissão como ninguém. Ficou decidido hoje a informação de que foi prorrogada até o dia 14 de março o desligamento dos sistemas analógicos de televisão no Brasil. É isso, Márcio? É isso aí. Nola data agora é 14 de fevereiro. 14 de março. Não. Fevereiro. Março. Eu acho que é março. Março. Não sei, eu não sei. 14 de março. Eu, sinceramente, eu não sei. Só que... É março. Eu tenho impressão que as emissoras que estão operando em digital já tem que tirar do ar o transmissor analógico. TV Pampa, por exemplo, tem dois transmissores agora. Tem o transmissor analógico e o transmissor digital, que você tá assistindo agora. Pra que o analógico? Se já tem essa determinação. Existem outros canais que estão operando analógicos aqui em Porto Alegre. Muitos canais. Eu contei hoje uns 14 ou 15 que estão operando com esse sistema ultrapassado, que é o sistema analógico cheio de fantasmas, assim, de coisas ali e tal, né? Mas isso é uma forma de ajudar as estações que não tiveram condições de comprar esse equipamento, que não é barato. O equipamento digital, ele é caríssimo. Primeiro, pela sua qualificação. Muito difícil de arrumar quando tem problemas. Ajustar esse equipamento é uma coisa seríssima. Consome luz, uma inomidade. É muito dispendioso. É muito dispendioso. A potência é menor do que o analógico, porque é menor que o analógico, mas consome muito mais luz que o analógico, pelo tipo de transmissão que é feita, né? Então, eu tenho a impressão que as emissoras, tipo a TV Pampa, no dia 31 desligam o analógico, porque tem essa determinação. Agora, se quiser continuar, tenho a impressão que essa prorrogação é justamente pra facilitar essas outras, inclusive as retransmissoras que nós temos em Porto Alegre. Nós temos muitas retransmissoras de São Paulo que operam ainda nesse sistema analógico, o sistema antigo. Pois é, o Leonardo Fischer manda um e-mail dizendo que estamos sem a Pampa em Cruz Alta e sem a Pampa é o ódio, Cielo. Mas, ontem, o nosso telespectador, o nosso amigo aqui, que nos ajuda a fazer o programa quase que diariamente, o Jorge Leffer, mandou um e-mail, mandou um whats pra mim dizendo que, ah, não consigo pegar vocês aqui em Bé, não sei o que. Aí, casualmente, eu estava aqui dentro, saindo da TV, e aí perguntei pra um dos nossos técnicos e ele disse, olha, Magda, tem que ver, porque lá, a retransmissora de Osório, lá já é sinal digital. Já está no digital. Entendeu? Já está funcionando digital. Eu sou novinho zero. Exatamente. Ele disse, então, tem que ver se a televisão dele não é nova e não é, aí não está equipado, não está transformada. Me permite, é muito simples, é só reprogramar. Não, aí, não, mas o que aconteceu aí? Eu mandei isso pro Jorge Leffer, ele disse, a minha televisão é antiga. Eu disse, é por isso que você não está pegando, né? Não está pegando. Então, tem muitas coisas assim, tem que ver, primeiro, se já está na sua cidade, que tem muitos municípios que vão levar mais tempo. A gente sempre critica aqui o poder público, muitas vezes, por demora nas ações e nas iniciativas e na falta de informação, mas dessa vez não dá, né, Marni? Eles estão desde outubro avisando. Olha, vai desligar. É, eu também acho. O 31 de janeiro vai desligar. As emissoras estão se preparando, estão se preparando. Já faz tempo, sim. E tem uma coisa que é preciso também que os telespectadores tenham um pouco de paciência. A gente pede um pouco de paciência. Esse processo, como o Marni falou, né, Marni? Ele é um processo que requer alguns ajustes, enfim. Então, às vezes, cai o sinal, fica sem sinal, o sinal não está bom. Ou pega ou não pega. É, tem até um pouco de paciência, porque o digital é assim. Ou pega ou não pega. Não é chuveiro. O digital ou tem sinal ou não tem. É. O digital chama anteninha, vai colocando anteninha. É, o digital não tem esse blá blá blá. Ou pega ou não pega. Não, e muda também o número, né? É, é ponto um. Então, ponto um é o número que você usa, né? 4.1. Fica 4.1 a nossa história. Essa nomenclatura vai durar um tempo até, né, depois. Dona Magda, eu gostaria de fazer alusão a grande personalidade. Por favor. No dia de hoje que estaria de aniversário. O presidente Franklin Delano Roosevelt. Teu amigo. Isto, o presidente Roosevelt, já um aristocrata, um homem com uma excelente formação, desde o crash da Bolsa de Nova York, o crash da Bolsa de Nova York de 1929, onde milhares de pessoas se mataram, onde os bancos, grande maioria dos bancos faliram em função do aumento da Bolsa, daqui a pouco esvaziou, não valiam nada as ações. Bom, aí qual o processo? Em 1932, ele se elege presidente dos Estados Unidos e cria o New Deal, que é o novo acordo. Ou seja, uma proposta para levantar os Estados Unidos que sofria sua mais grave crise socioeconômica em toda a sua história. Nem na Guerra da Secessão, talvez, os Estados Unidos tenham vivido um clima tão ruim financeiramente. Claro que a guerra é uma coisa terrível. Ele cria o New Deal e o país começa a crescer. O país começa a crescer, dar emprego para todo mundo. Quem não tinha emprego, ganhava um salário mínimo para tirar a neve. Para tirar a neve. Mas recebiam um dinheirinho e as pessoas começaram e o país começa a crescer. Bom, começa o país, depois de tudo isso, em 1939, vejam só as coincidências, no mesmo dia de hoje, em 1933, eu já pulei para o início da Segunda Guerra Mundial, assumia a chancelaria do Reich alemão Adolf Hitler, cujo presidente, Paul von Rindenburg, já nos seus 84, 85 anos de idade, cede aos apelos dos amigos e dá a chancelaria do Reich. Olha que coisa interessante. No dia do aniversário do presidente russo. Passa-se o tempo, em 1939, inicia a Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha invadindo a Polônia, em Gleiwitz, uma rádio lá que supostamente teria sido tomada pelos poloneses. Eles começaram a gritar e eram soldados comprados, alemães, corpos foram colocados ali e esse foi o mote para a invasão da Polônia. E a partir desse momento estoura a Segunda Guerra Mundial e cria-se um novo esquema chamado um projeto de, eu até tomei nota, empréstimo e avendamento, ou seja, financiar os países na guerra. Começou a produção de milhões de equipamentos, aviões, navios e etc, etc, etc. Até 1941, os Estados Unidos queriam entrar na guerra, mas o Congresso americano não topava. Em 1941, no dia 8 de dezembro, o ataque a Pearl Harbor dá o motivo que ele precisava o presidente Roosevelt. Então, ele vai ao Congresso americano e decreta o dia da infame. E a partir daquele momento, os Estados Unidos entram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. O país cresce como a maior potência do mundo, todo mundo sabe a história. Depois, em 1944, a reunião de Brenton Woods, quando cria o padrão dólar, o padrão mundial de moeda. Este homem foi de uma importância vital para os Estados Unidos. Ele possuía uma energia muito forte. Ele teve, Vitorino, paralisia infantil com 39 anos de idade. É, isso é uma das coisas que... 39 anos de idade. E ele andava amparado. Imagina, era um homem alto, com 1,90m. Tem uma cena no filme, o Pearl Harbor, muito interessante. E ele andava com muletas, etc. Quando ele vai para a conferência de alta, já no final da guerra, em 1945, ele, o Churchill, totalmente com os uísques a mais, e o Stalin, já se vê naquelas imagens que ele está quebrado, que ele está destruído. Ele morreria logo depois. Mas passou a história como o homem, o único homem, e jamais terá na história americana, um homem que se elege quatro vezes presidente dos Estados Unidos. Maravilha. Marni, eu falei agora há pouco no Jorge Leffert. Ele já mandou um Magda. Acabo de sintonizar a Pampa com a antena externa que tenho já faz muito tempo. O sinal está perfeito e tão bom como os demais canais que recebo em decorrência da assinatura que pago. Hoje, mato a saudade que vinha me atormentando, porque meu final de dia, sem a presença de vocês aqui conosco, é uma das coisas mais sem graça que pode haver. Obrigada. Obrigada. O Jorge tem uma coisa legal. Ele critica, ele elogia. Mas ele assiste o programa da gente. Ele é educado. Mas ele não ofende. Ele não ofende. Ele não ofende a gente. Pô, não gostei disso. Você tinha que ver não sei o quê. É, exatamente. Concorda, discorda, mas ele não... Ô, Magda, vou dar uma notícia agora com o Chicão. O Chicão vai cornetar. Vamos lá, Chicão. Presta atenção. Presta atenção no serviço. Mas é que não tem jeito. Eu sou amigo dele. Toninho Português, Clube Gondoleiros. Baile de Carnaval, dia 12. Toninho Português, eu conheço. É, Toninho Português, é o presidente do Gondoleiros agora. Baile de Máscaras. Baile de Carnaval do Gondoleiros, segunda, dia 12, a partir das 11 horas, com a Heart Show, que é a banda do Ganso. Ganso, um abraço. O Ganso, o Johnny, o pessoal. Pô, como é que é? Um é o quê? Um é o... Não sei o quê, o outro é o Ganso. Não, não. O Ganso é o dono da banda. A Heart Show que vai tocar. Esses bailes são bons, hein? A Baile de Carnaval do Gondoleiros é uma delícia. O Chicão vai dizer que é... Mas eu gosto. Pá, é muito legal. É uma coisa bem... Fala. Mas é divertido por causa disso. É divertido. É divertido por causa disso. Mas segunda-feira? Dia 12. Segunda-feira, dia 12. Eu acho que o carnaval, na minha opinião, dona Magda, ele é praia. Então, quem tá com muito vai pra Jurerê que tem um monte de carnaval na beira da praia. Quem tá com mais ou menos pila fica pelas nossas praias. Na nossa praia vai ter duas grandes festas de carnaval. O bairro da favorita na privilégia de segunda-feira e o carnaval eletrônico. O carnaval eletrônico é a coisa mais legal que tem. Nada de samba, de bababá. É música eletrônica que eu acho que é show de bola. Que graça tem no carnaval. Isso é o carnaval moderno que o mundo evoluiu. O carnaval hoje é um feriado, pras pessoas passarem um feriado. Ir pra praia ninguém vai pra carnaval de rua, mas você terminou já. Like us, que estaremos aqui trabalhando. Você vai pro Rio de Janeiro. Vai a Olinda, lá de Recife, você vê que ela vai vir. Não, mas é lá em Recife, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não temos nada. Mas até aqui, nas ruas das nossas praias, em Porto Alegre também, quem... O Chicão falou pra quem tem muito dinheiro, pra quem tem mais ou menos e pra quem não tem dinheiro. É, dei três sugestões. Carnaval na Cidade Baixa, de graça. Cidade Baixa, divertidíssima. Cidade Baixa. Demais. Todos os bares também têm festinhas. É bem divertido. Porque nós, é bom falar no carnaval, nós estaremos aqui durante todo o período do carnaval, fazendo o nosso Atualidades Pampa. Então, você não vai ficar órfão no nosso programa. Eu vou. Eu vou dar no baile da favorita. Então, façam bastante bafão, façam coisas pra ser notícia, entendeu? O que não seja carnaval, ó... Né? Como é que é? Não, eu ia fazer uma brincadeira. Fala, faça. Pode brincar, o nosso programa é assim, gente. Não vamos descaracterizar. Não parece uma toalha de mesa, aquela camisa do senhor Vitorino? De piquenique. Não, mas o Vitorino está tudo bem. De churrascadinha. Eu vou fazer uma avaliação, assim, técnica. Ah, técnica. Nós estamos lançando camisaria XT, esse tipo de camisa. Esse tipo de camisa é sucesso nos Estados Unidos. A volta do retrô. Só porque a camiseta é legal. A camisa polo é de última. Isso é pra te saber qual é a talidade. Isso aí é legal. Talvez a estampa não seja legal, legal? Seja. Seja. O legal é roupa mais lisa, com botão de outra cor, com a entertela virada. Eu pensei que é estilo... Mas manga curta vai ser uma tendência. Porque é estilo Michel Teló. Então, vamos... Só um pouquinho. Vamos rever... Michel Teló. Eu vou fazer a correção do texto antes de você mandar fazer. Ele falou do estilo da tua camisa, não... A estampa, não. A estampa, não. A estampa, não. A estampa, não. Ele não falou da tua camisa. Ele falou da manga curta. Falou da manga curta. Os telespectadores estão falando da tua camisa. O que eles estão falando? Manga curta vai voltar, vai voltar. Eu sou obrigado. O Flávio, lá de Passo Fundo, perguntou. Podem me informar onde é a festa junina hoje? Não. Não. Seja mal criado com o telespectador. O Flávio, deixa eu explicar pra você. O Chicão encaminhou bem a minha explicação. Ele fez um preâmbulo interessante. É, e tu ficou tambanando o rabinho, igual cachorro. Aí, na final, ele... O xadrez. Olha aqui, antes que é parar de te olhar e olhar pra câmera. É. Tá se admirando, tá? Eu tô olhando pra câmera. O xadrez, o xadrez, está na moda, na Europa. Moda não incomoda? Assim como a gola, enrolei. 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 Aí, tu tá enrolando, né? A gola, a gola, enrolei. Então, assim, muitas vezes eu fui criticado nessa bancada, mas, na verdade, silenciosamente, eu estava trazendo a moda de volta. Claro. Uma moda que se torna... Tá bem, tá. Dá uma olhadinha aqui, vê se eu tô com cara de palhaço. A moda é cíclica. Ainda sobre a vestimenta dos colegas na bancada. Mas eu sei. Mas eu sei porque é sacanagem da festa Junito, entendeu? Olha a blusa da Magda. Tá. E aí, a Gisele de Santa Maria mandou aqui, ó. Hoje, a Magda e o Gustavo estão formando uma dupla caipira de festa de São João. Que lindo. Mas olha... Mas pode brincar conosco. Mas olha assim, ó. Eu comparo a minha com aquela toalha de piquenique do Gustavo Vitorino. Parece que a minha custou 22 pila em quatro vezes. A minha foi bem mais cara. Lá na Saara, no Rio mesmo. Porque a minha é de seda. A minha é de seda. Eu vou ter que concordar com o Gustavo Vitorino, sabe? Eu fui ver o Bruno Mars esse. Ah, Vitorino. Ai, meu Deus. Que gente invejosa. Tem razão, cara. Mas o que que tu achou, Mami? Eu achei muito ruim. Chato. Eu achei muito. Uma vozinha do Michael Jackson. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu vou ter que interrompê-los, tá? Mas aí vocês... Depois a gente volta. Motivo de força maior. Porque esse assunto a gente fala a qualquer momento. Mas o habeas corpus pro Lula, que foi negado, tem que saber agora, né? Advogados queriam que esse presidente não fosse preso antes da análise dos recursos. E o tribunal negou. Assim como o Estado avisou que vai pagar 55% dos servidores nesta quarta-feira. Já que nós tínhamos falado sobre isso, então vamos atualizar. E o STJ negou o habeas corpus pedido por defesa de Lula. Cabe uma explicação rapidinha. O habeas corpus foi pedido no STJ porque o STF seria a última instância. E a defesa do Lula não quer queimar etapas. Foi intentado o habeas corpus. O problema é que existe pressupostos pra concessão do habeas corpus. O que isso significa trocando em miúdos? Trocando em miúdos. Que existem requisitos pra que o STJ possa aceitar esse pedido de habeas corpus. Não é única e exclusivamente o direito constitucional de ir e vir. A liberdade. Isso é constitucional e seria questionado no STF. Já no STJ, o questionamento em série de habeas corpus comporta ilegalidades, obscuridades, desencontros no rito que levou à condenação dele. Eu não sei se na notícia diz qual foi o ministro que negou, mas foi negado. Agora certamente vai tentar, a defesa do Lula vai tentar levar pro plenar do STJ. O ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. É, então deve ir agora, a defesa do Lula vai tentar levar pro plenar do STJ. Não sei se vai ser dado prosseguimento, mas o assunto pode ficar encerrado ali. E agora o último remédio, o chamado remédio decisivo, remédio heróico, é o habeas corpus no STF. O STF, eu não sei se o STF vai entender como juízo prevento. Porque quem está julgando isso aí é o juiz que está julgando tudo daquele caso. E o juízo prevento do STF é o Fachin. O Fachin que está decidindo tudo da Lava Jato. Então assim, vai ser preciso ver aí até que ponto o Fachin vai receber. Bom, vamos ver o que vai acontecer. O Fachin é técnico, né? O Fachin é técnico. Tá, e já a propósito de STF que tu acaba... Embora, lembrando, o Fachin fez campanha pra Dilma, não esqueceram. Pois é, mas o Fachin tem nos surpreendido nas suas decisões no STF. A gente achou que ele seria muito mais tendencioso. É, vamos ver agora o que vai acontecer. Não podemos ser injustos. Porque certamente, o habeas corpus no STF é certo que o advogado do Lula vai tentar. E seguindo o regimento interno da casa, deve ir pro juízo prevento que é o ministro Fachin. Que era professor da Universidade do Paraná. Foi indicado pela Gleisi Hoffmann, do PT. E foi nomeado e indicado e nomeado pela Dona Dilma Rousseff, do PT. E ele fez campanha pra Dona Dilma Rousseff conforme vídeos constantes na internet. Pela sair na internet. Bom, falando sobre STF, no sum.com.br tem uma matéria aí, transcrita, uma entrevista que foi dada pela presidente do STF, Carmem Lúcia, onde ela diz prisão após condenação em segunda instância, não voltará a pauta do STF, tá? E ela diz outras coisas, que não vai colocar em pauta essa rediscussão. Ela diz que o Supremo não se submete às pressões, foi o que ela afirmou, né? Ela foi perguntada sobre isso num jantar na segunda-feira com os jornalistas. Ela respondeu uma série de questionamentos. Respondeu que pautar o assunto em função de um caso específico seria apequenar o Supremo, apequenar. Também, falando em expectativas que ela teria para esse ano que está iniciando, ela disse que, em primeiro lugar, que a gente possa implementar cada vez mais a eficiência do STF de uma forma específica, que é o que o cidadão espera. Mais rapidez nos julgamentos e mais eficiência. Portanto, é este o empenho do Supremo Tribunal Federal, especificamente neste ano. Depois, ela falou sobre tantas outras coisas, que ela disse que tem coisas que puxaram o assunto e ela disse que não está em pauta no momento, enfim. Vale a pena você ler, porque você tem este site do Ossu, www.ossu.com.br. Você baixa o aplicativo na plataforma que você quiser, ou em mais de uma. Não paga absolutamente nada e está informado 24 horas. É só você acessar que você tem as notícias atualizadas. Marles, sobre tudo isso que eu falei? Bom, já está... Falei não, li, né? É, eu já estava se esperando isso aí, né? E o Lula está se cercando de todos os pontos justamente para não ir para a cadeia, né? Eu não acredito sinceramente que o Lula vá para a cadeia. Agora, o que me impressiona será, em março, agora, a sentença que o Sérgio Moro vai dar no que diz respeito ao sítio de Atibaia, né? Porque existem fortíssimos indícios, roupas, pedalinhos, charutos... Não, eu creio que é muito maior. Tem nota fiscal. Remédios. Tem nota fiscal. Compras de material com cartão de crédito. Eu acho que essa sentença que o juiz Sérgio Moro vai dar aí vai ser uma sentença muito mais pesada. Será a segunda condenação, com certeza, do Lula. O Lula, hoje, o Lula, na minha modesta opinião, ele, o Lula, é maior que o PT. Com certeza. O PT, sem o Lula, não existe. Então... É, porque esse desespero dessa gente está em volta dele. Ele sabe que, comprometida a imagem do Lula, o PT e eles afundam juntos. Sim, não tem mais... Quem iria ser o candidato a apresentar? O... Se acontecer tudo que está para acontecer, não se pode, não se tem bola de adivinhação, não tem bola de cristal, o candidato seria o Fernando Haddad, que seria, cuja candidatura seria reforçada pelo apoio do Lula. Não sei se vai para segundo turno e tal. Agora, quem são os reais candidatos com probabilidades, possibilidades de chegar à Só vamos saber, Márcio. Pois é. Não, dos que tem aí, dos postulantes, o Alckmin é um postulante, o Bolsonaro, me parece, é o mais forte, mas ele tem que ter espaço, rede social, etc, para falar, mostrar os seus propósitos, o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer. E o Luciano Huck, hoje, disse que não é candidato, não será candidato, ele não quer saber... Graças a Deus. O que ele não quer, não quer e tal. Tomara que ele não mude. Ele tem não sei quantas empresas, né? Ele é formado em jornalismo, formado em direito. É verdade. Ele tem a boa educação, uma excelente educação com a família dele, a família judaica, eu já falei, eu falei até na rádio hoje, que eles têm, os judeus têm esse princípio de dar para os seus filhos a melhor educação possível, que eles sabem que a única diferença é o conhecimento e a educação, né? Então, o Luciano Huck está fora, então quem queria votar no Luciano Huck já não vai votar. Eu acho que é muita história, eu acho que ele vai chegar na hora de receber tanto clamor do povo, ele vai ver como é que está o jogo político e ele entra. Não, o povo nem tem aqueles candidatos. Não, não, ele tem uma outra proposta, ele vai se intrometer ou se inserir na política, mas em apoio a determinadas pessoas. Ele abriu até uma escola de formação de novos políticos, né? Ele e outros sócios abriram. Ele não quer ir diretamente ser político, ele quer estar envolvido. Deixa eu dizer o seguinte, o seu Gilmar Haddad da Silveira com relação à ex-futura ministra do trabalho, diz o seguinte, a Cristiane Brasil fez um vídeo com quatro homens pelados juntos. Foi bem objetivo ele. E o seu João Francisco de Oliveira tocou uma flauta em ti, Marne. Magda, como brincadeira, por favor, não invareta, Marne, permita-me, se falares no Cristo Redentor do Rio, será que o Marne vai dizer que era amigo dele também e que jantaram e almoçaram várias vezes? Abraço, João Francisco de Oliveira. Não, o Cristo Redentor é meu amigo. É meu amigo. Todas as vezes que, enquanto eu estava no Rio de Janeiro, ali, olhando para o Rio de Janeiro, no lado do bairro Humaitá, né, que é um bairrozinho que fica ali, na rua Fonte da Saudade, de fronte a Lagoa Rodrigo de Freitas, eu ia para a sacada do meu querido amigo Paulo Marques, que foi um dos maiores amigos que eu tive na minha vida. Eu ia para a janela, não para a janela... Não, Marne, a Fonte da Saudade, não fica de frente para a Lagoa, é que está as pessoas que ficam. A Fonte da Saudade é lá de dentro. Eu via o Cristo olhando ali de braços abertos. Ele disse, olha, o lugar mais maravilhoso do mundo, esse sim é meu amigo. Agora, o Roberto Jefferson, nós trabalhamos juntos, ele só pode ter sido meu amigo ou pelo menos meu conhecido. Magda, imagina aí na sacada conversando com o Cristo. E agora, seu João Francisco, que Cristo também é amigo dele. Desdobrou o Cristo. O que é que nós vamos fazer agora, seu João Francisco? Desdobrou o Cristo. Imagina sentado na sacada conversando com o Cristo Redentor, que porrão. E aí, o que eu faço também, hein? O Elton Rocha, de Porto Alegre, comendo uma coisa. É verdade, é verdade. E aí, como é que é? O copinho de uísque na mão, olhando na sacada. O Cristo Redentor. Ele e o Cristo Redentor. E aí, olha que o Cristo Redentor faz assim. O Elton Rocha de Porto Alegre comentou a mesma coisa. Pergunta para o Marni. Qual pessoa conhecida nesse país que não é da relação dele? Ele conhece muita gente importante. Luciano Huck, nunca falei com ele. Oh, Luciano Huck. Nunca falei com ele. Michel Temer, conheci em São Paulo, foi entrevistado. Então, já é amigo. Eu já estou meio conhecido, Michel Temer. Eu já. Outra coisa. Quem apresenta... Eu apresentei um programa de televisão durante muitos anos em São Paulo, na TV Record. Eu apresentei um programa na Rádio Tupi durante 6 anos e todos os dias tinham pessoas diferenciadas que eram entrevistadas por mim. A dona Magda estava há 30 anos e já entrevistou todos. É verdade. Todos. Então, é a profissão, meu amigo. Eu não encontrei as pessoas na rua. As pessoas vinham participar. Mas meus entrevistados... Isso é maravilhoso. Isso é a história da tua vida. Essa é a experiência. Eu gostaria de ter entrevistado tantas pessoas, de fazer tantas coisas. A Débora Santos... A senhora entrevistou todos os dias o Chicão aqui. Chicão, é. A Débora... Uma personalidade... O cara que mais entrevistou gente no Rio Grande do Sul fui eu. Pois é, tá aí. Eu fiquei 35 anos tipo... E quantos amigos você fez? Ah, tá. Cinco. Porque amigo de festa não põe. Amigo bom. E o Victorino é seu amigo de fé? O Victorino é um amigo meu. Ele pode não estar entre os cinco e um olhos amigo meu. Mas se eu colocar ele com meus amigos, um cara que eu confio, que eu ligo pra ele, é um amigo meu. A amiga que ele quer e diz o seguinte. Pai, escolher uma gata maravilhosa. Me dá um pacote pra Cancún. Quanto é, Chicão? Dois de pau. Ah, tá. Porque amiga é no bolso. Isso é amigo? Isso é no bolso. Porque no bolso todo mundo retrai. Um namorado, todo mundo. Não, não, não. Atravessa a rua. Já aconteceu comigo. Exatamente assim. Amigo é aquele que fica do teu lado e precisa. Na hora ruim, eu não quero amigo na hora ruim. E não aquele que compra e paga o que tu precisa. Ah, por favor. Eu quero amigo na hora boa. A propósito Marni Barcelos de impresso. Amor, na hora ruim. Já pagaram o senhor, aquele rapaz que ficou lhe devendo o dinheiro? Não, tem um só aí. Não, porque alguma coisa... Não, curiosidade só, porque eu gosto de saber se meus amigos estão bem. A Débora Santos de Novo Hamburgo me faz um pedido e ela me disse que é pra eu só responder sim ou não. Então, eu vou te responder que é sim. E o Sérgio Cabral, hein? Preso e denunciado pela vigésima primeira vez, hein? Lavagem de dinheiro. Bom, quanto já somou veio? Quantos anos? Não, o Sérgio Cabral é o seguinte. O cálculo com ele é bem simples. Se ele pegar pena mínima em todos os processos, ou pelo menos em metade dos processos que ele responde, ele pegando pena mínima, ele vai ultrapassar a casa dos 170, 180 anos. Como a lei brasileira só pode cumprir 30, ele certamente vai cumprir os 30, porque pra você obter a progressão de regime, vale o somatório das penas. Então, vamos supor, um sexto da pena, se ele pegar 180, se ele tiver um somatório de 180 anos, pra ter um sexto da pena é só fazer a conta, 30 anos. A saída dele é fugir. Tá, daí eu te pergunto. Ou então, o Sérgio Cabral tem 50 e que, Mane? 55, 55. Ele vai ficar preso até 80, 85. Mas aí, Chicão, é Brasil. Aqui é 5, 6 anos que ele tá fora. Aí é Brasil. Sabe o que vai acabar acontecendo? Vai aparecer uma juizinha boazinha. Lembra aquela juíza que disse que o... Olha, fala das juízas. Não, mas eu falo sim, porque foi uma decisão absurda. A juíza ficou com peninha do juiz Lalau, lá de São Paulo. Ah, bom. Mandou cumprir a pena em casa. Que a domiciliar era uma cobertura. Que ele tava doentinho. E ele fica só chamando as vidas pro telefone e pista. Tu acha que ele fica em casa? O sujeito é apartamento na Flórida, tinha Lamborghini na Flórida. Sabe? A juíza mandou ele cumprir em casa. Tu acha que com o Sérgio Cabral, daqui uns 10, 15 anos, não vai aparecer algum juiz, algum magistrado, uma magistrada bonzinho. Ah, ele tá muito doentinho, tá magrinho, tá... Vai pra Viera Sota. É, vai pra casa, vai pra casa. Sabe aqueles psicopatas que mataram aquele índio lá em Brasília? Sim. Um era filho do presidente do Tribunal de Justiça. Nada é. O outro era filho não sei o que. Nada aconteceu. Tudo Mauricinho, tudo filha. É. Não deu nada. Nada. Não deu nada. Ninguém ficou na cadeia. Olha, por pouco o índio, a família do índio não tem que indenizar os cinco agentes. Sim, é capaz. As pessoas no WhatsApp estão perguntando onde está a Carla. A Carla entrou em férias hoje. Hoje. Terá um longo período de férias, muito distante de nós. No Havaí. Ela vai dançar Ula Ula. E vai surfar? Vai, vai surfar. Ula Ula é assim. Não, não, mas ela, mas o marido dela é surfista. Ula Ula. Ula Ula. Surfista, por isso que ele escolheu ir pra lá. Ula Ula é... Surfista a vida inteira, por isso que ele não gosta do lugar, né? Porque eu não consigo imaginar a Carla se eu não apareço. Não, a Carla não. Olha aqui, ó. Luciano Fontes. Marne, não dá bola, a inveja é uma porcaria. E o seu Manuel Azevedo diz o seguinte. Boa noite, Magda. O Zório voltou a pegar a pampa no 11.1. O 49.1 pegou e parou. Que bom ter vocês de volta. A Dona Maria Luísa Azevedo, minha mãe, estava preocupada. Onde foram o pessoal da Magda? Estão aqui. O problema era na transmissão. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Ao vivo e em cores. Dona Magda. Lê, Magda, eu vou achar que está que nem a Carla. Não lê minhas mensagens. A Cleo Fagundes. Mas eu acho que eu li. Vamos ver, estou procurando. A gente botou a Carla de férias exatamente porque ela não lia suas mensagens. Vitorino, quero contar uma história. Era um casal de noivos em São Paulo, através da Air BNB. Uma empresa alugou um apartamento em São Vicente, no litoral de São Paulo, para passar uns dias, uma lua de mel, etc. Aí eles foram para um apartamento muito bonito, um apartamento, etc. Repetindo, etc. Eles viram que no quarto tinha uma luzinha vermelha estranha. Descobriram que tinha uma câmera. Descobriram que tinha uma câmera. O que acontece aí? A moça, claro, tiveram relações, normal e tal. Se apavoraram e foram na polícia. Aí veio a polícia e viu que tinha uma câmera instalada. Ligaram para o dono do apartamento. Não, é questão de segurança. É questão de segurança no quarto. Que bonito, é? No quarto. Bom, o que acontece? Então, eles estão entrando com o processo porque o casal está desesperado. Porque isso aí vaza nas redes sociais e está destruído a vida do casal dos meninos. São dois moços, são noivos, inclusive, estão de casamento marcado. Então, existe essa preocupação. Então, tem que tomar muito cuidado. Olha, eu não tinha ouvido falar desse tipo de coisa. Essas câmeras escondidas dentro de quartos. É proibido, existe uma lei, não é permitido isso. É, não é permitido. Não é permitido esse tipo de coisa. O aluguel foi por aquele site... Acho que a Géssica... É, o Airbnb. Isso, o Airbnb. O Airbnb se pronunciou sobre isso e disse que baniram essas pessoas e eles vão tomar mais cuidado, ter um... É, mas e agora? E agora? Explica porque... O estrago está feito, né? O peru não faz bulu-bulu. Mas é que no Brasil é tudo assim, né? As pessoas só tomam providências quando algo acontece. Antes disso... É. Aqui em Alegrete, Rede Pampa só pela internet. Na TV que comprei agora, portanto, é novinha. Tem som baixo a maioria do tempo, não tem imagem ou se tem de assistir quadradinhos pulando de um lado para o outro. E não é culpa dos equipamentos. Tudo novo desde a antena. Fale em um de cada vez, por favor. É uma dica. A bancada fica bem com vocês, inclusive. Muito bem. Antônia Vargas nos mandou. Dona Antônia, a primeira parte o nosso departamento técnico vai solucionar. A segunda é impossível. Olha aqui, ó. Breno Galo tava viajando, voltou ao programa. A Carla está de férias. Meu avô... Deixa eu ver se eu posso, que eu começo a ler umas coisas e daqui a pouco eu não posso continuar. Carlos Eduardo da Silva Pinto. Meu avô me contou que quando viu o Titanic, avisou todas as pessoas desde o início que o barco afundaria. Mas eles ignoraram. Ele avisou novamente que afundaria. Ai, entra sempre uma coisa aqui junto. E muitos morreriam. Mandaram ele ficar quieto. Ele avisou novamente em diversas ocasiões até que o expulsaram do cinema. Com essa piada sem graça, defino as escolhas de ministros do senhor Michel Temer. É um filme baseado em uma velha história que todos sabemos o final, que nunca dá certo e chega a ser engraçado. Os ministros escolhidos por Temer se dividem entre quem está preso, quem está sendo processado, quem está investigado ou sob suspeita de algum ilícito. O Ministério de Notáveis faz jus ao nome Notáveis. Excelente e-mail do Carlos Eduardo. Muito bom. Agora, eu vou fazer uma apologia a Temer aqui. Eu não vou defender Temer, nada. Temer é criticado por todo mundo. O Temer virou a genie no Brasil. É verdade. Agora tem uma coisa. A imprensa que critica o Temer nunca dá uma solução. Nada. Nunca viu um projeto da imprensa. É tão fácil ser jornalista queima, queima, queima. Mas diz que tu vai fazer queima, queima, queima. É o Brasil todo queima o Temer. Mas tem um projeto, pelo menos alguém da imprensa. Não faz um projeto? Não faz. Não existe isso. Não existe isso. Mas eu acho quando... Não, não, não. Só por favor. Eu acho que no futebol, quando tu critica... Quando tu critica um técnico ou um time, tu sempre contrapõe alguma solução. Se não fica uma coisa muito... É uma frioeia. Só vai pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. É. Não tá desgozado nisso. Gustavo. Não, eu acho só que não cabe a jornalistas, a críticos, analistas políticos elaborar projeto. Mas eu tenho dito aqui, tô falando em meu nome, eu tenho dito aqui algumas coisas pras quais eu discordo e propondo alternativas outras. Por exemplo, o governo tem que tá fazendo uma coisa interessante, mas tá errando... Agora, Vitorino, eu concordo contigo. Agora, a reforma trabalhista, hoje eu almocei com dois empresários no Devassa, lá do nosso querido Demir Simões. Todos os empresários são a favor do término da reforma trabalhista. É. Essa aí é uma coisa que... Essa é difícil fazer o empresário pensar diferente. Tá, então deixa eu... A previdência é uma coisa... Tá, deixa eu colocar pra ti, então, o porquê que os empresários gostaram da reforma trabalhista. A reforma trabalhista criou uma série de outros parâmetros pra você negociar a relação laboral. Antes, nós tínhamos duas... Vamos começar, então, pelo desligamento, pelo encerramento do contrato laboral. Antes, ou você era demitido ou você se demitia. Agora, existe uma terceira via, que é o acordo entre as partes. Antes, as empresas eram reféns do sindicato. Porque você, pra demitir alguém com mais de um ano de casa, você tinha que ter a aprovação do sindicato. Ora, aí vem aquele discurso. Ah, mas agora o funcionário ficou desprotegido. Não, não ficou desprotegido. Não ficou desprotegido. Pega o cálculo com a empresa, eu vou dar uma conferida. E liga pra alguém que confira, que corrige, ou leva no próprio sindicato. Ele leva, tá certo? O sindicato vai dizer, tá, tá, não tá. Antes, não. O sindicato tinha que aprovar, amigo. É diferente você conferir cálculos do que aprovar. Vamos avançar mais. O fim do imposto sindical. Você sabe quem é que tá berrando, né? Sindicatos. Isso, pra empresa, é bom. Mas foi bom também pro trabalhador, porque ninguém tá proibido de sindicalizar. Pode ir lá, olha, eu quero sindicalizar, quero pagar. Tem que deixar que a pessoa opte. Mas tem que, a opção do trabalhador. Então, assim, essa gritaria contra a reforma trabalhista, teve muito mais tosa... Como é que é, Marne? Que se diz tosa de porco, é muito mais grito do que... O que é o senhor é que entende? É, mas enfim, tem mais gritaria do que... É, mais gritaria que eu não sei o que. É, é, pois é. Então, assim... Tá bom. O que que é contra? O senhor gritei de porco? Tá bom. É, tá bom. Foi tanto jogo. Ainda bem que não fui eu que disse, porque eu sou um lorde pra me referir as pessoas. Não te passo mais no bolo, tá? Eu gosto que o Marne faz as coisas e riria. Por que que ele tem de porco, é isso? Deixa eu contar pra vocês, deixa eu contar uma coisa. Eu não gosto, por favor. Olha aqui, ó. Antes de encerrar o programa, eu quero contar pra vocês uma coisa que nós recebemos do Eugênio Cados, porque nós estamos falando sempre do Estado, que não funciona, que não sei o quê. porque, vou citar um nome comercial, ele manda uma notícia assim, imobiliária de Porto Alegre avança para interior paulista, é uma empresa desde 1930 que é a auxiliadora predial. Ou seja, isso é também, isso é um sintoma realmente de que as empresas no Rio Grande do Sul podem crescer, estão crescendo e dão certo. E eu vivi uma experiência hoje em termos de bom atendimento, também com uma imobiliária. Eu estou envolvida com um imóvel, enfim, e precisei levar uma documentação, uma coisa e foi complicado e tudo com a imobiliária guarida. Eu quero dizer assim pra vocês, ó, tem três pessoas lá que são um modelo de atendimento. E eu fiquei, porque a gente está tão acostumado a ser maltratado, a ficar esperando e tudo ser difícil. Sheila, Juliana e Diego foram pessoas assim, ó, incansáveis comigo, conseguiram entender as minhas dificuldades, que meu nome era Magda, que eu não tinha comido a banana antes de sair de casa, porque eu dei um monte de rateada, fiz um monte de coisa errada. Então assim, ó, parabéns, realmente bom atendimento, hoje em dia é artigo de luxó. Magda, eu tenho uma mensagem de um telespectador que é uma pergunta pra gente, mas na verdade é pra Prefeitura de Porto Alegre, pro prefeito. Poderiam nos dizer por que a Prefeitura de Porto Alegre não corta mais a grama das praças e canteiros? Há avenidas em que não se enxerga mais o carro do outro lado do canteiro, diz o Rafael Souza. Hoje eu estava conversando com uma amiga sobre este assunto, que lá na Carlos Gomes também, o canteiro do meio da avenida. Toda a cidade está aqui. É terrível, mas a cidade inteira no centro de Porto Alegre encontrando até escorpião, né? Meu Deus, tá largada. É que a Prefeitura não investe mais nisso. Não, não é só isso. É um contrato que eles têm. Pois é, é assustador. Na Freeway, eu notei que aquele canteiro do centro, que estão crescendo ali as árvores que estão... Eu até fiz um comentário, o pessoal da Freeway explicou. Aquilo ali impede muito o farol alto de quem está na contramão. Tá, mas isso na Freeway, dentro da cidade. Agora, dentro da cidade é preciso dar uma olhadinha, né? Porque... Não, eles têm... Capena. Eles tinham... Tinha um contrato, e aí o contrato terminou, e aí abriu uma licitação, ninguém entrou, sabe? Tem uma pendência toda, e aí fica dito pelo não dito. Mas, a Prefeitura, já que nós estamos falando sobre a Prefeitura, Gustavo... Não dá pra contar mesmo. Eu ia tentar criar aqui, mas não dá. Não dá pra contar. Marne Barcelos, é a hora de aniversariantes. É, mas antes dos aniversariantes, eu quero dar uma frase aqui. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele, né? Essa é uma frase de Platão. Isso é Platão. Isso é Platão. Então, deixa eu te dizer, Magda Beatriz, como é bom ouvir o Marne Barcelos, o saber dele, o conhecimento e a cultura. Parabéns, Marne. A Assembleia deveria contratá-lo para dar uma palestra para alguns deputados, diz o brasileiro. Elivelto Martins fez grandes músicas, foi casado com a Dalva de Oliveira. E o auge da carreira dos dois foi quando os dois se separaram. E ele criava músicas, né? Caminhemos, né? O peixe é profundo das redes, né? Segredo é para quatro paredes. Nós vejamos depois. Isso. Dalva de Oliveira e a Dalva. Os compositores entregavam as músicas, porque ela não era compositor. E as rádios ficavam enlouquecidas. A Rádio Nacional do Rio, as rádios do Rio de Janeiro tocando as músicas. O Brasil inteiro tocava Dalva, que foi uma grande cantora brasileira. E o Elivelto indiscutivelmente foi um dos maiores cantores desse país. Pai do Peri Ribeiro, do grande cantor Peri Ribeiro. Outro aniversariante hoje é o Valdir Calmon. Valdir Calmon foi um grande pianista, que inclusive gravou uma série de discos dançantes, né? Que as pessoas utilizavam para fazer aquelas reuniões em casa usando toca-discos. Naquela época usavam os toca-discos e aí tocava aquela música e a garotada, o jovem, ficava dançando em suas casas. Jaime Caetano Brown, grande poeta gaúcho, né? Não teve um poeta como Jaime Caetano Brown que soubesse dizer uma poesia nossa, uma poesia crioula com tanta profundidade, com tanta emoção, como Jaime Caetano Brown. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de ouvir uma gravação do Jaime eu me emociono, porque ele retrata a alma gaúcha, o sentimento gaúcho, né? Aquilo que não morre dentro de nós. Olof Palme é um político sueco que foi assassinado em 1986. O grande ator americano, Jan Hackman, que hoje completa 88 anos de idade. A linda atriz italiana, já falecida, Elza Martinelli, que foi uma das figuras do cinema italiano do pós-guerra. Aliás, eu estou assistindo um filme chamado Noites Brancas, Noti Bianchi, que é baseado num livro de Fedor Dostoiévski, estrelado pelo Marcello Mastroeni. Bom, mas vamos adiante. O ator Otávio Augusto, completando hoje 73 anos. Ai, eu gosto muito dele. Phil Collins, 67, Vitorino. 67, o Phil Collins. Não, achei tanto, tanto... Você sabe que o Phil Collins, Marley, já fez... Tá vindo a Porto Alegre, né? É, é, é. Ele tá que nem o Eric Clapton, tá? Todo ano ele tá parando, anunciando a despedida. Ele já tá anunciando... Só pra ganhar um troco, né, Gustavo, Vitorino. É, Marcelo Bonfá, músico brasileiro, jovem, completando 53 anos de idade. Baterista da Legião Urbana. O grande ator britânico que fez o Batman, o Christian Bailey, né? É um grande ator. São esses... Batman, né? Isso, são esses aniversariantes. Bom, boa noite, bancada. Agora achei aqui do Cleo Fagundes, que ainda tava me ameaçando, que eu não lia as coisas dele como a Carla. Fico assistindo vocês e pensando. Vocês são como eu gostaria que todo brasileiro fosse. Pessoas cultas, inteligentes, cientes dos seus direitos. Pessoas que, por serem esclarecidas, abordam qualquer assunto e ajudam quem, muitas vezes, não dá muita importância para a cultura. Vocês são dez. Ah, o Vitorino está lindo de camisa Michel Teló. Cacaca, cacaca. Adoro quando você interpreta o e-mail. Beijos, beijos, Cléo de Santa Maria. Em termos de interpretação, o Mário Barcelos é insuperável interpretando o Maluf. É, eu adoro. Não tenho, não tenho, não tenho. O que diria? A Tulange Bravo disse que a tua camisa é, sim, dos Estados Unidos, mas de lenhador dos Estados Unidos. É, lenhador, é verdade. É verdade, é verdade. Viu como os nossos telespectadores sabem tudo que eles não sabem. Todo mundo tava me xingando e aí o Chicão que chamou atenção, as pessoas foram pesquisar e viu que, na verdade, eu não sou o brega, eu sou a gênia. Não. Lenhador. E modesto. Não, foi isso que a nossa telespectadora disse? Tu gosta de toco. Toco. O que que é isso? Mas o que que é isso? A Jéssica tá se revelando. Lenhador. A Jéssica tá possuída. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela não tá aí, mas pra vocês matarem a saudade. Olha aqui, ó, que o nosso telespectador... Guilherme. Guilherme Brits. Guilherme Brits faz quase que diariamente pra nós aqui. Eu tenho que achar o teu e o meu que eu mandei pra mim e perdi. Olha a Carla Krieger aqui, ó. O Vitorino não deixa eu falar. Tá aqui, ó. Pode botar no computador. Carla Krieger. O Vitorino não deixa eu falar. Frau Krieger ele botou. Frau Krieger. E isso é a autoria do Mário Barcelos. É, Frau Krieger. E aí... Que é a senhora guerreira. Senhora. É, e tem um outro aqui também que tá muito legal. Tá muito legal, tipo assim, ó. Pode botar aí, por favor. Tô fora dessa operação. Tô fora dessa operação. Tô fora dessa operação. Tô com fone chicão. É, o chicão tá fora da operação. Não, essa do chicão tô fora da operação é boa, mas nunca será igualada por como é que é. É... Chegou... Chegou a bangu na operação. Chegou quadrado. Ei, não sei o que. O cara chegou a bangu na operação. Chegou a bangu na operação. Chegou a bangu na operação. Essa não teve. Chegou. Não teve a operação. Como é que o Vitorino vai na favorita segunda-feira, você tem que ver na televisão? Eu... Eu tenho que ser daqui direto, então. Mas dá super tempo. Isso. Tu me sai daqui do programa, vai... Tu ainda vai te arrodear, assim, pra fazer um tempo. Porque a hora de tu chegares é quando tá cheio, né? Uma hora da manhã. É. Queria expectativa nas pessoas, né? Não, não, não. Tu vai sair daqui... Falando em baile, hoje o mercado financeiro voltou a se estabilizar. Aquele que aconteceu na semana passada, com a bolsa subindo, atingindo recordes de pontos, e o dólar caindo a patamares que chegou a entusiasmar muita gente, ontem e hoje voltou a se acomodar. Eu disse aqui, essas altas e essas quedas repentinas só proporcionam aos tubarões de sempre ganhar dinheiro. Porque eles vivem exatamente das altas, dos solavancos do mercado, né? Uma alta repentina, uma queda repentina... Pode ter certeza que são sempre os mesmos ganhando dinheiro. Eu disse, olha, quando tiver um tranco no mercado, uma alta repentina, não se entusiasme, não saia comprando. Espera. Quando cair, não se desespere e não venda. Aguardo, o mercado se estabiliza. Ontem caiu mais de um ponto, hoje continuou caindo o mercado de ações, caiu 0,35%. O dólar voltou a subir, 3,17% hoje, com uma tendência de alta. Então, o que nós temos no horizonte? É um universo estabilizado hoje. Bem ou mal, a economia brasileira hoje está estabilizada. Qualquer solavanco, minha recomendação mais uma vez, não compre para mais e nem venda para menos. Fica quieto com o mercado. Se entende. Agora, dona Magda, a dona Dina Almeida diz uma coisa que eu acho interessante isso aqui, que eu não frisei quando eu falei do Temer. Todo brasileiro queria reforma, reforma, reforma. Ninguém pensa. O Temer fez e é criticado. Ele não pode acertar todas as reformas, mas só a intenção de fazer a reforma, eu acho que ele foi muito bem. Louvado, louvado. E o Edemir Simonetti disse uma coisa hoje, ele entrou na nossa conversa lá e disse assim, hoje não. Nem daqui a um ano, dois anos. Daqui a vinte anos as pessoas vão se lembrar do Temer. Um cara que mexeu com coisas que nem um brasileiro mexeu. Por isso que ele é impopular. Exatamente. E também as coisas que ele fala. Dona Magda, já que o senhor Vitorino reclamou que não tem notícia, eu vou dar uma notícia. Ele fez isso, eu não vi. Ele fez. Ele bota de reclamar. É um reclamão. Não, essa aqui é demais. O Peru tá querendo um bilhão de dólares da Odebrecht como reparação por corrupção. É uma coisa seríssima. O Peru tá sem dinheiro? O Peru tá fazendo gulu-gulu-gulu. Não, ele tá falando sério, não é brincadeira. Um bilhão de dólares, um bilhão de dólares. A Odebrecht ofereceu 66 milhões de dólares. E o governo peruano já achou essa quantia hábil. Uma coisa mais que ele disse que o Vitorino tem de porco. Não sei. Ele fez de Peru também? De Peru, não sei o que tá dizendo. Parou. Menino, já terminou? Não, não terminei, não consegui falar. Não, vai continuar falando. Vamos lá, continua. A Odebrecht já fez acordo com o Brasil, é claro. Estados Unidos, Suíça, República Dominicana, Equador, Panamá e Guatemala também. A Odebrecht indicou que essa e outras medidas do governo e da promotoria do Peru dificultam a luta contra a corrupção. Interessante, a Odebrecht se coloca como vítima. Não, e tu sabe que numa... Não, e o Peru se coloca como inocente depois de ter feito o negócio? Agora vou falar uma coisa que o Vitorino vai me criticar 300 vezes. Não. Eu, no passado, eu fazia... Distante ou não muito distante? Não, no passado, no passado, assim, próximo. Eu era muito amigo de um grande empreiteiro aqui do Rio Grande do Sul, e o cara me dizia assim pra mim, Chicão, se não tem propina... Jabá! Tu não ganha! Tu não ganha! Não ganha! Eu passei a minha vida inteira vivendo isso. Não ganha uma concorrência. É impossível. Porque a concorrência é o seguinte, é de papéis fechados? É. Mas existe uma cartelização. Dois grupos se reúlem com o terceiro, mandam uma aposta e depois os três repartem. A proposta, depois os três repartem. Então, o Odebrecht, se você analisar, ele é que nem o traficante. Lá no fundo, no fundo, ela quer ganhar e ter uma estrutura gigantesca. Qual é a forma de ganhar, Vitorino? Se não tem propina. Não tem como. Não existe. O traficante vai vender como? Não. Não, não. Me parece que o que aconteceu efetivamente é que eles foram tão fundo, tão fundo, tão fundo nisso... Corromperam tanta gente. Corromperam tanta gente que explodiu. Porque sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, a gente sempre ouviu dizer aqui, as empreiteiras, as construtoras, elas se reúnem, nessa tu entra, nessa eu entro, sempre tem uma beira. É que agora foi demais. Não tem como. Foram muito fundo. Agora, dentro disso que você está falando, Chicão, olha bem, por que a Petrobras procurou um acordo rapidinho nos Estados Unidos? É. E sabe o que eles disseram? Um acordo milionário lá, que o Tribunal de Contas e o Ministério Público não gostou nenhum por quem viu. Eles querem dar uma olhadinha nesses números. É verdade. Só os advogados vão ganhar 10%, 280 milhões de dólares. Puxa vida, gente. Puxa vida. Porque o acordo é de 2 bilhões e 800... 750 milhões. 2 bilhões e 750 milhões. Só os advogados vão ganhar 275 milhões de dólares. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal querem saber quem são esses advogados, como foram contratados, se houve licitação. E por que que a Petrobras fez esse acordo lá e aqui a direção da Petrobras já disse não vai ter acordo com ninguém. Quem quiser que entre na justiça. É os advogados... Ah, quer dizer, lá eles têm medo? Aqui não. É os advogados... Tem um grupo de advogados brasileiros que já estão vendo como é que vão fazer isso. Sim, eles querem saber que história é essa. 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 Agora, o Perú tá sendo cínico. Queria dinheiro do Odebrecht, se ele compactou com o Odebrecht... Mas é o que eu tô dizendo. O Odebrecht se fazendo de sonsa, que eu não sei o que que é, não sei o que tá acontecendo, e o Perú se fazendo de... Ai, fomos... Não. Foi porque aceitaram. Agora, como sempre, em qualquer caso, se arrebenta o privado e os políticos escapam Flamengo. Sempre, sempre. Não, mas o ex-presidente lá tá na cadeia, hein? Sim. Tá na cadeia, um dos presidentes. O Fujimori tá lá, né? Não, o Fujimori não. É o outro aquele. Como é o nome dele? Mas o Fujimori pegou o cara. Não é o que ele fez um acordo porque ele tá doente e saiu lá. Não, não, mas é o outro presidente que tá na cadeia em função... E aqui é outro que o trem não pega também. É, como é o... Não, me esqueci o nome dele. Agora, lá nos Estados Unidos, correram pra fazer acordo porque só que a justiça lá é isso. Falar eles. Agora, aqui, só faltou ele dizer assim, aqui não tem justiça, aqui a gente resolve de qualquer gente, não tem acordo nenhum aqui, pronto. E fizeram esse acordo lá, envolvendo bilhões. Aliás, o seu Pedro Parente, alguém tem que dar uma olhadinha no que tá acontecendo na Petrobras, né? Aumentou a gasolina hoje? Aumentou de novo a gasolina. Quer dizer, acabaram com a corrupção e a gasolina tá mais cara do que nunca. Alguma coisa tá errada... É, mas não esquece que os subsídios da gasolina são cruzados. Você sabia que a energia elétrica no Nordeste é mais barata que aqui? É, eu sei. E sabe qual é a cidade mais cara, Bagé? É? Bom, já que vocês estão falando, estão disputando números aí... E a mais barata agora? É lá o Maranhão. O Maranhão. Já que vocês estão disputando números, eu vou entrar com números lamentáveis que são sobre o número de casos da febre amarela no Brasil. Que é um assunto que nós temos falado aqui, é um tema que quase que diariamente tem se falado sobre isso. Subiu para 213 o número de casos de febre amarela no Brasil. E as mortes também aumentaram. De julho até agora, já são 81 mortes. Em uma semana foram 20... É, exatamente. Quase metade... Olha aqui, ó. Quase metade destes registros, né? Ou desse número que eu estou dizendo, e a gente sabe, está concentrado em São Paulo. Só em São Paulo tem 108 pacientes com a infecção. Na sequência, vem Minas Gerais com 77 notificações confirmadas, né? E assim se vai. O avanço da doença fica mais claro quando se comparam os dados registrados na última semana de dezembro. Dessa última semana de dezembro para cá. Olha o número que eu vou dar para vocês. Foram confirmados 209 casos. De dezembro, da última semana de dezembro para cá. 209 casos. É muito grave isso. É muito grave. E quem fez uma vez na vida essa vacina é para o resto da vida? Eu me lembro que eu fiz essa vacina. Sim, eu fiz. Eu fiz também. Diz que não precisa. Uma vez indo para o Peru, inclusive. E dói muito essa vacina? É uma injeçãozinha. O senhor nunca tomou injeção? Tomo sempre no braço. É? Exentação no braço? Exentação no braço? Ah, ele é o superchicão, né? Por que, cara? Eu vou tomar onde? Ué, no... Não. Os glúteos. Parou? Mas os glúteos, qual é o problema? É muito privê. Sobre a privatização aqui, o Neide Cachoeirinho, né? Os glúteos é brincadeira. Vocês viram como ele é o rapaz elegante quando ele quer? Ele é. E tu fica super bem assim... Elegante, elegante. Elegante, elegante. E tu já te deitou para um lado... Não, não. Isso aqui, senhora querida... Só uma coisinha. Isso aqui se chama estilo Blasé. O estilo barato da televisão é aquele que fica assim, em cima. Esse aqui é o estilo funcionário de banco. Esse aqui é o estilo Blasé. O cara fica assim, com os braços. Blasé. Tem México. Por que eu fui agitar o cérebro dele? Ele tá com a guerra. Ele é real. Ele deixa para carregar o celular sempre aqui? Sim, e para ler as mensagens também. É para economizar a luz na casa dele? Não, mas é que o senhor está gastando energia. Mas quem é que fez o problema com o celular hoje aqui? Quem foi? Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. O Vitorino. Tem que receber uma reprimenda. A Jéssica vai ver esse dedo agora que tem um negócio... Não, eu não acho coisa. Não, é que os telespectadores ficam comentando os assuntos, né? E o vô Neide Cachoeirinha falou sobre a privatização. Privatizar tudo não é entregar o Estado. É se livrar de mamadores, de folhas de pagamento e receber impostos de quem comprar as estatais. Sobra dinheiro para tudo. Educação, segurança, saúde e infraestrutura. É simples assim governar. Não perco um programa de vocês. Um abraço. Beijo. Que amor, muito amor. Diz que a reação do ex-presidente Lula foi muito séria com relação à negativa do habeas corpus. E do triplex, hein? O Moro mandou confiscar e leilou o triplex. Ele reclamou. Mas não é dele. Não é dele. Pois é. Por que ele se importou tanto? Que bom. Quem será? Não é dele. Esse país, vou te contar. O réu reclama que o julgamento dele está indo rápido demais. O advogado tem tanta convicção da inocência do réu dele, que quando o processo anda rápido demais, o advogado reclama. Aí ele passa a mesa a arguir de que o triplex não era dele. Aí o Moro determina o leilão do triplex e ele quer embargar o leilão. Tu acha que ele é uma grande cultura? Ele sabe até de triplex. Sim, mas ele tem de fimose. Fimose principalmente. De peixe. De solda. Vamos parar por aí nesse elenco aí. Vamos parar nesse elenco aí do que ele entende. É a favela lá. É, é a favela. A favela da tua. Os telespectadores, a gente falou sobre o sinal analógico, o fim do sinal analógico. E tem muita gente perguntando como é que vai funcionar. Aqui tem uma telespectadora, a Miriam, que mandou. Quem tem net, precisa comprar adaptador para sinal digital? Não. Não, net não. Não precisa. Não precisa. Aí o Emerson Souza mandou uma explicação aqui, boa noite. Só para tirar dúvidas dos telespectadores na região de Pelotas. Aqui nós temos uma antena mágica que funciona perfeitamente no digital. Funciona o VHF e FM também. Então, para quem... Muito bem. Encerramos esse mais um Atualidades Pampa com a frase do Luciano Fontes, que mandou um e-mail dizendo assim, fui assaltado, recebi minha conta de luz. Ufa! Braços a todos. Muito alto. Uma boa noite a vocês. Muito alto. Vamos nos encontrar amanhã. Encontra amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijos, boa noite. Obrigada. Atualidades Pampa. Oferecimento, se crede. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.